Agora eu peço a sua atenção para acompanhar comigo essa reportagem. Um trabalhador que vem de café com leite há 10 anos no ponto de ônibus do bairro Osmar Cabral, aqui em Cuiabá, já vou falar para você que vou fazer um apelo para ele. Ele teve a bicicleta que sempre sonhou em ter furtada por uma mulher. Agora, desesperado, esse trabalhador que toma medicamentos controlados, precisa da bicicleta para trabalhar, para se deslocar pela capital. Por isso, eu te peço uma coisa, se a bike não for encontrada e se você puder ajudar, doe uma nova bicicleta para o William. Vamos tentar? Diz, essa safada que roubou, deve ser conhecida ali na região, né? Se não é conhecida na região, alguém sabe quem é esse traste aí. Bom prazer, informação escondido. A nossa equipe está na área central do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, na Rua da Feira, em trocamento com a Casa Dor de Souza, que corta o Del Rey e chega até essa região da feira, onde aconteceu um fato que acabou sendo chamado a atenção das redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo WhatsApp. É a situação de um homem com o nome de William. O William, que é vendedor de café, que vende aqui os seus utensílios, um salgadinho, no ponto de ônibus principal, onde corta aqui a Rua da Feira e temos aqui o Osmar Cabral. O mesmo acabou sendo vítima de uma situação bastante delicada. Ele há mais de 10 anos está aqui nesse ponto e teria deixado a sua bicicleta bem naquela esquina, logo lá na frente, Jean, na farmácia, para poder fazer algo, né? Que teria um compromisso. Ao entrar e ao sair, ele se deparou com a ausência da bicicleta. E buscando aí o vídeo de segurança da drogaria que colaborou com a situação, acabaram identificando como a mulher pegou a sua bicicleta, que é avaliada em mais de 500 reais, que é a sua condução para vir da sua casa e vir trabalhar. E ela até o momento não foi encontrada, tanto a bicicleta e nem a mulher a qual praticou esse furto da bicicleta do Sr. William. O Sr. William é uma pessoa que toma medicamento controlado e está muito indignado com toda a situação. Há uma comoção por parte da população do Osmar Cabral, de São João do Rei, dos bairros que fazem parte dessa região do Osmar Cabral, para que possam encontrar essa bicicleta. Agora o mesmo, para poder se deslocar, ele acorda 4 horas da manhã, às 6 horas ele já está atendendo o pessoal com café e com leite aqui no ponto e ele precisa da sua colaboração da TV Vila Real Telespectador. William, que dia que foi que aconteceu isso? Foi na quarta-feira, à noite, não tem? Aí eu deixei sempre, eu deixei essa bicicleta ali, né, na frente da farmácia, que as meninas sempre me apoiam, me ajudam, né. Eu deixei minha bicicleta lá, e no momento nós saímos para comprar um negócio, a bicicleta minha foi, ela sumiu dali do local. Então, essa bicicleta é uma história minha, eu ganhei ela lá no sítio, fui comprando peças, os motoristas, um ajuda, um deu, eu lembro o motorista, eu agradeço muito, ele deu um área para mim, comprei um área novo. Aí na hora que eu deixei, do jeito que eu deixei a minha bicicleta, eles pegaram, levaram a minha bicicleta, mulher. Aí agora hoje, eu não tenho condição de comprar outra, né. Eu sou muito triste, eu tenho problema, eu tomo remédio, eu controlado, né. E, desde que dia, agora eu estou, assim, em sentido. O mundo dela é para você vir trabalhar, carregar as coisas? Carregar as coisas, é para mim fazer caminhada, porque eu preciso fazer exercício, né, porque eu tenho meus problemas, porque eu sou muito agitado, né. Eu ajudo também, em vez de contra de mim, não preciso de alguma coisa, eu pego a bicicleta e ajudo, ajudo todo mundo aqui no barro e vai, acontece se está alto comigo. Essa mulher já foi identificada ou não? É moradora da região, ninguém sabe. É, eles falam que é moradora daqui, mas a gente não acha, ela não acha a minha bicicleta. É usuária, o que que falar? Eles falam que ela é usuária. É importante a gente replicar esse assunto, porque o que a gente tem não é o vídeo do momento que ela leva a bicicleta, mas um print do vídeo de segurança que mostra a característica dela e a bicicleta sendo levada. Há uma grande possibilidade, você que está assistindo aí a TV Vila Real, que alguém tenha adquirido essa bicicleta no valor muito abaixo do mercado, comprado ela por 100 reais, por 50 reais, por 30 reais. E é importante você que está aí, que tem a sua consciência e sabe dos direitos e também dos seus deveres, que a receptação de algo que foi furtado ou que foi roubado, isso é um crime e você pode ser indiciado e levado até uma delegacia de polícia civil. É claro que a sua colaboração, caso queira colaborar, pode entregar ela em qualquer drogaria ou alguém que possa trazer em uma das drogarias ou comércios que ficam na rua da Feira do João Cabral ou até mesmo aqui na Casa do Adiçosa, que o mesmo será encontrado. Já passaram quarta, quinta, sexta-feira. Até agora nada? Nada. Aí eu estou aí, né, cara? Triste, precisando de uma bicicleta para me trabalhar. Eu não tenho consciência de comprar outra, né? Todo mundo sabe, aquela bicicleta foi história minha, não com monté do jeito que eu queria e vai e rouba a minha bicicleta e agora eu fico aí. Com a imagem de Agéz Apoio Técnico de Tarciso, Giovanni Júnior, Aconteceu, tomando um cafezinho do William, está no cadeia. Muito bom.